Música Pichação, manifestação social, artística ou simplesmente vandalismo? Pesquisadores do programa de pós-graduação em Geografia da PUC Minas Estudaram o tema e construíram o mapa das pichações na capital Eles descobriram que é no hipercentro de Belo Horizonte Que está a maior concentração desse crime ambiental urbano Um olhar pela cidade nos mostra diversas intervenções Que alguns podem até considerar como artística Para muitos, ato de vandalismo Eu não acho legal não Porque fica danificando o patrimônio A pichação eu acho falta de respeito O povo vai lá, pinta, deixa a casa bonita Os outros vêm, pinchem, estragam a parede dos outros E falar que é feio, não é bonito Agora o desenho de grafite daqui vai Por toda a cidade é possível perceber traços do grafite E na maioria das vezes, pichação A partir da observação do cotidiano Dois alunos da PUC Minas Apresentaram um projeto para o programa da pós-graduação em Geografia Bom, a Geografia é uma ciência muito versátil Ela trabalha com vários temas Mas do ponto de vista da Geografia Urbana Nós estamos interessados nos elementos que modelam o espaço urbano As suas transformações e a sua configuração de modo geral E quando a gente caminha pelo centro de Belo Horizonte Uma das marcas mais importantes, mais visíveis e notórias Que a gente vê São essas intervenções sobre a forma de pichação E isso tem, mais uma vez, fortíssimo apelo geográfico Uma vez que esse não é um fenômeno que se distribui de maneira homogênea no hipercentro Então parte da motivação da geografia Dos geógrafos como um todo Em relação a esse tema Exatamente tentar entender como que esse fenômeno se distribui no espaço Quais são as suas motivações E também uma coisa que nos interessa muito É a formação e a construção de territórios Pelos diversos grupos de pichadores que atuam no hipercentro da cidade O projeto começou em 2011 e tem previsão para terminar no final do ano Além dos alunos deste coordenador A professora Rita Liberato e Flávio Moraes Também contribuíram para a pesquisa Hoje já é possível ter um mapa das pichações em Belo Horizonte Os meninos conseguiram catalogar mais de 2.500 pichações Só naquele espaço Então a gente aí se evidencia com clareza a importância desse recorte Até inclusive consigo entender que em Belo Horizonte A pichação é uma forma de cultura ou subcultura Até bastante desenvolvida Dentro do universo do picho você consegue entender São vários estilos de escritas e são escritas bastante sofisticadas Por mais de 4 meses os alunos foram a campo para identificar Estilo da pichação e tipo de material utilizado Um trabalho intenso de observação e levantamento de dados Uma dificuldade que os meninos encontraram foi o fato de que o trabalho de campo que era realizado durante o dia Numa determinada área da cidade, por exemplo Precisava de ser mais uma vez visitado aos fins de semana Uma vez que boa parte das pichações encontradas Elas estavam nas portas das lojas, dos bancos Que eram impossíveis de serem registradas durante a semana Então elas precisavam ser revisitadas no fim de semana Para que a gente não perdesse nenhuma dessas pichações Na segunda fase do projeto, eles processaram as informações Montaram o mapeamento, identificaram os principais grupos E agora eles estão fazendo entrevistas para compreender O que motiva a ação desses grupos de pichadores Eles têm as diferenças, né? Têm as pichações e tem o grafite, né? Por exemplo, dentro da pichação a gente tem os padrões de letras A gente tem o estilo carioquinha, que seriam como assinaturas cursivas, carimbos Tem o estilo paulista, que seriam as letras mais alongadas Como se fosse bastão, padrão de bastão Mas isso é caracterizando regionalmente mesmo? É porque isso é um padrão mais de São Paulo ou do Rio E aí vem para cá ou não? Não é regional? Pois é, Belo Horizonte tem o estilo regional de picho Que é o estilo próprio nosso, né? Que é diferente de São Paulo e do Rio de Janeiro Mas a questão regional é porque é isso mesmo Existe uma transição cultural, né? Na estética que acaba tendo essa relação Existem pichadores que têm uma relação com a beleza mesmo Embora, assim, nem todas as pessoas consigam identificar Mas existe uma relação com a beleza Existe essa relação É, e para as pessoas que admiram também, né? Não só para os pichadores, né? E quem são as pessoas que admiram? Além do próprio grupo? Bom, existem pessoas que entendem que a pichação é uma cultura também, né? E essas pessoas eu acho interessante, assim, né? Aqui a gente já vai um pouco para o grafite, né? Que aí já é uma outra arte, né? É, tem um outro tipo de arte Ok Esse aqui, por exemplo, você pode ver que é como se fosse um bombe, né? Ele mistura... O que é o bombe? O bombe seria uma assinatura mais, assim, bem produzida, né? Ela tem todo um viés também estético Não que a pichação não seja uma assinatura bem produzida Mas o bombe já tem todo um outro tipo de viés estético, assim, né? É diferente quem vem da pichação e vai para o grafite A arte representada no grafite, por exemplo, essa transição Ela é diferente de quem veio da pichação e de quem já começou no grafite? É, não dá para falar que é diferente, né? Porque uma coisa está meio que interligada na outra, assim, né? Existe, assim, por exemplo, um grafiteiro Ele pode fazer uma tag dele com uma pichação e um pichador Talvez não consiga representar o que um grafiteiro faça em desenhos, assim, né? A pichação é um crime ambiental urbano E na capital, foi criado desde agosto de 2009 Um movimento em respeito por BH Que atua principalmente no combate à pichação A gente avalia como muito positivo a nossa intervenção E é uma intervenção que não é uma intervenção do município Mas é uma intervenção que estimula o cidadão a se apropriar daquilo que é dele Entender que aquele estabelecimento, que aquele próprio municipal, que aquele local ali É da população, é dele, portanto ele tem mais a que zelar por aquilo ali Pichação é crime E tem como pena detenção de três meses a um ano e multa Mesmo previsto em lei, em Belo Horizonte Principalmente no hipercentro da cidade É possível encontrar muitas intervenções desse tipo Nós temos lei demais Tanto no âmbito federal como municipal Belo Horizonte já desde 1985 tem lei proibindo a pichação no município Só que a gente precisa de efetividade Não há como tratar, primeiro ponto, a pichação só na esfera criminal Não é só questão de polícia Ela é questão de educação É questão de resguardar É de retomar a civilidade A noção de utilização do espaço público O pertencimento dele Então se a gente tratar só de um lado Vai continuar não sendo eficaz Das telas para a gastronomia Três estudantes criam um prato Inspirado no quadro brasileiro mais valorizado no exterior O abapuru de Tarsila do Amaral Sai das artes para entrar na culinária Símbolo do movimento modernista Personagem da arte desenhada na história Tarsila do Amaral é uma das pintoras mais importantes do Brasil O estilo especial de retratar temas sociais, cotidianos e paisagens brasileiras é representado em mais de 30 obras consagradas Abapuru, nome de origem tupi-guarani que significa o homem que come, é considerada a obra mais importante já produzida no Brasil O desenho do quadro é arte que inspira além das formas da moldura Em um curso de gastronomia, três estudantes criaram um prato inspirado nos contornos de abapuru A princípio nós optamos pela antropofagia Porque o abapuru é um quadro mais famoso da Tarsila A gente tentou criar um desafio até para a gente mesmo Pensamos em várias sugestões, que carne que seria colocada E voltamos realmente à origem brasileira que é o índio, que é o peixe E chegamos ao ponto da bananeira, da folha de bananeira Para poder realmente parecer bastante com o quadro O purê de abóbora em realmente o formato do mesmo sol que está no quadro As cores vivas usadas em abapuru e a estética fora do padrão Representaram o início da fase antropofágica do movimento modernista Valorizar os elementos e manifestações da cultura brasileira eram a essência do movimento Em abapuru, as cores dialogam com os ingredientes escolhidos para produzir o prato As mãos que não se movem na imagem inspiram outras que desenham os alimentos O significado da obra de Tarsila do Amaral produz sabores na arte da gastronomia Bom, a princípio nós nos apegamos muito à cor É um ingrediente tipicamente brasileiro mesmo Um ingrediente de raiz E chegamos na abóbora, que é um ingrediente farto, um ingrediente popular Mas o ingrediente que é bem elaborado pode ser, no caso ali, bem elaborado Bem, no ponto de vista gastronômico, ele se torna um prato até mais chique, né? Como se diz assim E chegamos na questão do peixe por também ser uma carne em abundância no Brasil Na região da Bahia também, a princípio, a região dos índios, né? E nas cores, colocamos, fizemos um purê de abóbora Para poder relembrar realmente a questão do sol E pensamos em fazer um peixe na bananeira Para remeter realmente a questão indígena popular A raiz do brasileiro, que é o índio A Tarsila não desafia A Tarsila, acho que ela inspira a gente O próprio movimento modernista Ele inspirou a gente Porque eu acho que o próprio Oswaldo Andrade, né? Quando ele criou o movimento Ele queria realmente, naquela época Colocar, focar e redescobrir o Brasil E a gente quis criar um prato com ingredientes básicos Que uma abóbora é um ingrediente completamente popular E fazer um prato garçonômico É possível você fazer uma modificação garçonômica Com um ingrediente simples Bom, já que já falamos um pouco do prato Seria bom experimentar o prato, né? Bom, tá, com certeza, né? Agora é comigo E vamos ver o trabalho das meninas Muito bom, garotas Parabéns Inaugurado hoje em Lagoa Santa O Museu Peter Lund Que faz homenagem ao naturalista dinamarquês Localizado no Parque do Semidouro Ao lado da Gruta da Lapinha O espaço reúne fósseis descobertos por ele Que é o pai da arqueologia brasileira O acervo foi cedido pelo Museu de História Natural da Dinamarca Nele os visitantes vão encontrar fósseis do século XIX O espaço com quase 2 mil metros quadrados Pretende valorizar a conscientização histórica e cultural Bom, Lund virou emblemático, não é? Que foi praticamente o descuidor de grutas aqui, não é? Pelas belíssimas descrições que fez E especialmente na paleontologia Colocou Minas Gerais e em geral E Lagoa Santa em particular No cenário mundial da paleontologia, não é? É um trabalho pioneiro E todo trabalho pioneiro é muito difícil, não é? O início E realmente é uma figura ímpar Que honra Minas Gerais e honra a Dinamarca A princesa da Dinamarca, Mary Elizabeth Esteve no Marco Zero da Rota Lund O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas Ela ressaltou a importância da Rota Lund E os estudos em paleontologia Você poderia dizer que Lund foi uma das primeiras Para interagir conhecimento científico Entre dois países diferentes Então a importância do seu trabalho Não é só importante para a história brasileira É também importante para a história do mundo Que mostra como estamos todos conectados Como somos todos de um grupo de pessoas Então eu acho que isso também Dê uma ótima oportunidade Para os estudantes e pesquisadores De viajar do Brasil para o Denmarca E do Denmarca para o Brasil E de extender o trabalho científico Entre os dois países Uma ótima opção para o final de semana Então não perca O Museu já está aberto para visitação De terça a domingo De nove da manhã às quatro e meia da tarde Os ingressos custam 15 reais E incluem uma visita à Gruta da Lapinha Minas não tem mar Mas tem paixão pelo futebol Veja essa reportagem no próximo bloco Tem também um ponto de vista Com Muniz Sodré Sobre os desafios da educação no Brasil E ainda as atrações culturais O Revista volta daqui a pouco Até já Que o Brasil é o país do futebol Todo mundo já sabe E o futebol também é um esporte Que conquista os brasileiros Em uma roda de amigos Que brincavam na beira do mar Ele nasceu nas praias do Rio de Janeiro Hoje muitos são os praticantes Do esporte que ganhou o mundo E faz parte até de herança de família Música Pai e filho são craques Em um esporte que vem ganhando Muito espaço em BH O futebol permite aproximar Várias gerações Como é o caso de Virgílio e Tiago Pô, nós começamos a jogar futebol Há 10 anos aqui no clube Começamos de brincadeira Ele veio pra cá Há 14 anos Há 14 anos Eu não jogava muito ainda Porque era muito novinho Mas agora é o Peré da nossa turma Que é o grande Mais novinho também Pra jogar com velha Mais magrinho Pra mim é maravilhoso Cresci com todos eles Todos eles me criaram Considero praticamente como tio Bem Ter um carinho muito grande Por todos eles Pra mim é uma honra jogar com eles Mesmo quem não é parente de sangue Se sente ligado pelo amor ao esporte E essa família se reúne aos sábados Há quase 30 anos Tem bastante tempo que eu jogo Jogo não Entro na quadra Não é pra completar com os meninos aí Mas tem mais de 10 anos Esse aqui é meu maior orgulho Jogar futebol com ele É o mesmo sonho Toda vez que eu jogo futebol com ele Tem um pézinho desse aqui do meu lado É tudo pra mim Eu faço questão sempre de vir salvo jogar com ele Porque esse aqui Ele é guerreiro Ele é campeão Né velho? Tá vendo? Tá vendo? Por causa disso que eu venho Né? Porque eu tô sempre aqui Faço questão de vir E entrar na quadra Porque jogar é difícil, né? Essa molecada é difícil Mas a gente tenta Faz o possível Os velhinhos da turma agradecem Pois o futebol Ele causa poucas contusões Já que é praticado na areia É um esporte muito gostoso Porque não tem o contato A areia amortece E pra gente que tem problema de joelho Todo arrebentado É um esporte excepcional Faz muito bem pra saúde Dá uma condição física boa E principalmente Você faz amizade É um companheirismo aqui do clube É o grande É a grande É a grande qualidade É o grande fator Que pesa É disputa com colegas E estreitar amizade O futebol me ajuda A perder peso É um excelente exercício Pra respiração e pro coração Parece Rio de Janeiro Mas não é Esporte que nasceu Nas praias cariocas Conquistou o mundo E ganha adeptos Até em Minas Gerais Que apesar de não ter praia Tem grandes atletas E quadras De excelente qualidade Você é carioca Quando você era pequeno Você jogava lá Nas praias do Rio Ou você deixou pra treinar Só aqui em BH mesmo Eu brincava Mas deixei pra jogar Aqui em Belo Horizonte mesmo Aqui que é a terrinha boa pra jogar Lá venta demais Aqui é mais sossegado Nenhuma quadra de areia de praia Tem uma qualidade como essa daqui Tem um Bem tratado Bem Preservado pelo clube Acredito que é muito difícil Você encontrar uma qualidade Em pessoas que cuidam da quadra Na praia Como aqui no clube E pra quem acha que os Canaques do Brasil Estão nas praias cariocas Se engana Quero ressaltar também Que não depende só da praia não Porque o melhor futebol hoje Tá em Brasília Brasília tá tendo um excelente futebol Os campeonatos mundiais Eram comandados Pelas equipes brasileiras Até que no ano passado Fomos surpreendidos Pelo time paraguaio Que vem fazendo campanhas Cada vez mais consistentes Tá na hora Os brasileiros aprimorarem Os treinamentos O Paraguai é que tem Um excelente futebol Ganhou aqui dentro No Rio de Janeiro O último ano passado E esse ano No 4x4 lá Foi no tiebreak Foi um ponto duvidoso Porque senão O Paraguai ganhava de novo O futebol Nasceu nos anos 60 E chegou em BH Nos anos 80 Nessa época O pioneiro no esporte Foi Samur Que criou a primeira quadra Da capital mineira Em sua loja de carro Jogava peteca Numa quadra de cimento E o Robson Ex-jogador Profissional do Cruzeiro Do América Apareceu lá Com a bola de futebol E a gente começou A brincar no cimento Fomos evoluindo Aos pouquinhos Aos pouquinhos Ia na praia Tomava só Balaiada Do pessoal lá da praia E fomos passando Passando pra quadra de areia Para tentar atrair Um número cada vez maior De praticantes Está sendo criada Uma escolinha Para a modalidade Que promete trazer Mais membros Para essa família Futevôlei Yeah Uh-huh La-da-da-da-da-da Sorry, 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 sorry Hey, baby My nose is getting big I know this will be growing When I be telling the thieves Now, you said your trust Is getting weaker Probably cause my lies Just started getting deeper And the reason for my confession Is that I learned my lesson And I really think You ought to know the truth Because I lied And I cheated And I lied a little more But after I did it I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator In my book of lies I was the editor O Brasil ocupa o 88º lugar No ranking de educação da Unesco Órgão mundial ligado às Nações Unidas Uma posição que não nos deixa em situação de conforto Ainda há um longo caminho a percorrer Quando o assunto envolve o ensino no Brasil O jornalista, sociólogo e professor Muni Sodré Esteve essa semana na Unidade São Gabriel da PUC Minas E ele destacou os desafios da educação no país O desafio primeiro Tem países que investem num projeto nacional de educação Junto com um projeto político Você pega a Coreia, por exemplo Que está muito bem no ranking Ou você pode pegar países mais próximos A Alemanha que tem um curso médio excelente É uma decisão nacional Quer dizer, de repente um país resolve que a educação é estratégica Essa decisão é política Essa decisão o Brasil não tomou O Brasil não teve Desde Vargas para cá Quando houve um projeto nacional Que a educação fica ao sabor Dos planos, às vezes, volátil do Ministério da Educação Ou de políticos Que podem eventualmente se interessar por isso Como Cristóvão Buarque Que é um senador que se interessa por educação Fora isso, não é um projeto integrado nacional Um projeto que federaliza, por exemplo, as escolas municipais Federaliza o ensino fundamental e básico no país inteiro Isso seria uma decisão forte Decisão forte Então fica os planos de educação O sabor de cada governo Dos interesses episódicos E no caso do presidente do governo Eu não vejo nenhum Nenhum interesse nisso E a literatura aparece recebendo homenagens Em alguns espetáculos neste final de semana Olha só Completando 10 anos de atividades O Festival Internacional de Corais Está comemorando em grande estilo A edição 2012 faz homenagem a Carlos Drummond de Andrade As apresentações vão acontecer até o dia 30 de setembro Em vários lugares de Belo Horizonte e do Brasil O Teatro da Figura faz a apresentação da peça Ode Marítima neste final de semana O espetáculo tem caráter autobiográfico e mistura os textos do ano de morte da escritora portuguesa Questionando as vivências da condição feminina A peça também faz referência a outras escritoras Como Virginia Woolf e Clarice Lispector O Diário do Último Ano será apresentado ao público até o dia 30 de setembro Sexta e sábado às 8 da noite e no domingo às 7 No Esquina Espaço Coletivo Teatral Que fica no bairro Sagrada Família Os ingressos custam R$ 5,00 a inteira O palco do Palácio das Artes vai ser invadido amanhã pela intensidade e magia da dança flamenca O espetáculo é baseado no poema Ode Marítima de Álvaro Campos E ter o nome de Fernando Pessoa A premiada peça propõe um mergulho nas facetas do ser humano E utiliza a linguagem do teatro como meio de comunicar a subjetividade do poema Publicado em 1915 As apresentações acontecem no mesmo horário Sábado e domingo às 6 e às 8 e meia da noite na Funarte Os ingressos custam R$ 12,00 Não deixe de conferir Angústias, opressões, vida e morte Baseada nas anotações da escritora Flor Bela Espanca A peça Diário do Último Ano estreia neste final de semana Apresentado por uma das mais modernas companhias de dança espanhola Câmbio de Tércio é um espetáculo inovador da companhia Nuevo Ballet Espanhol Baseado na dança clássica espanhola O show que mescla figurinos, bailarinas e músicos Acontece às 9 da noite no Grande Teatro do Palácio das Artes Os ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 80,00 a inteira Estão à venda nas bilheterias do teatro E o Revista de hoje fica por aqui Se você tiver alguma sugestão para os programas da PUC-TV Incluindo, é claro, o Revista Participe pelas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC-TV Pra você um ótimo final de semana E até a próxima sexta, às 8 da noite Tchau! Tchau!